Nós estamos aqui na cidade de Santa Rita para atender uma denúncia aonde este local aqui, você observa nas imagens, tem sido um verdadeiro ponto de criação do mosquito da dengue. Você observa muito lixo e muita água parada. Mas quando nós chegamos aqui, gente, nós encontramos uma situação muito mais delicada e que precisa realmente de cuidados das autoridades para resolver esse assunto aqui. Essa quantidade de água que está aqui parada, poderia ser água da chuva. Mas o que nós constatamos ao chegar aqui, que não é. Garrafa pet, lixo, é o que tem aqui neste local. Mas olha, cuidado Fernando, tem muita lama aqui, mas nós vamos mostrar uma situação, gente, que é um alerta antes que aconteça um mal para uma criança. Aqui neste local, há informações que muitas crianças vêm para cá brincar. Mas olha, gente, isso aqui é um poço. Esse poço está aberto. E se não fica só nisso, cuidado Fernando, para você não cair aí dentro. Olha só, ali tem outro também aberto. Aqui você observa que há um outro poço aberto também. E tem vários. Se você observar, olha, são vários poços. Esses poços, eles foram abertos há muitos anos. Garrafa pet dentro, um sapato velho. Sujeira é o que há. Local propício para se transformar em um verdadeiro hotel para o mosquito da dengue. Pois tem garrafa pet, sujeira, lixo e água limpa e parada. Não fica só nisso. Você observa que a maneira correta seria esta aqui. Cada poço, porque esses poços abastecem algumas casas na cidade. Inclusive há informações de estabelecimento comercial. Você imaginou beber água que sai daqui desse poço? Este aqui tem uma laje, está correto. Mas olha a tampa, está aberta. E lá dentro, alguém fez o favor de abrir para jogar sujeira. Você imaginou se alguém joga veneno aqui dentro? Não tem ninguém cuidando, está aberto. Muito lixo por todo lado, olha, garrafa pet, lata. Você já imaginou se alguém joga veneno aqui dentro? É uma situação realmente lamentável e grave. Que precisa de alguém tomar algum tipo de providência aqui em Santa Rita do Araguaia. Olha aqui.